Fala galerinha, pra quem não me conhece, meu nome é Carlinhos, o louco que resolveu morar na estrada aí. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês especificamente um suporte que eu tive que fazer pra me dar um pouquinho de conforto, que foi esse suporte de tanque aqui pra minha Harley. Pra quem tem Harley, quem tem especificamente esse modelo aqui, sabe que no mercado não tem muito suporte, ou melhor, não tem suporte nenhum. E resolvi fazer um suporte à mão aqui, com uma máquina de costura, pra estar conseguindo acoplar essa bag, que é uma bag de bicicleta, e também pra estar fazendo aqui um bolsinho pra estar facilitando o transporte de alguns objetos. Valeu? Vou estar mostrando pra vocês mais detalhes aí. Ó, pra quem tá me acompanhando, eu precisei fazer algumas adaptações na minha moto. A minha moto é uma Roadster, da Harley Davidson, 1.200 cilindradas, uma Cafe Racer. E ela tem muita customização no mercado, mas especificamente suporte pra bag, coisas pra viagem, ela não foi nem um pouco preparada pra esse tipo de adaptação. Então, eu tô tendo que fazer uma confecção aí, é, própria, e vou estar mostrando pra vocês, basicamente, o que que eu fiz aqui. Precisei de ferramentas, né? Máquina de costura da minha mãe, especificamente, linha de nylon. Eu uso um aquecedor aqui, é profissional, mas vocês podem usar o secador de cabelo da casa de vocês, é porque isso aqui eu já tinha. Isso aqui é o principal. Essa aqui é fita de nylon, tá bom? Essa fita, especificamente, que eu usei foi de 4 centímetros. A mesma fitinha aqui, só que de 2 centímetros. E velcro. Comprem mais ou menos aí 5 metros, é bem baratinho. Então, caso vocês cortem alguma coisa do tipo, perca um pedaço da fita, pelo menos vocês já vão ter um pouco de excedente. Se vocês raciocinarem comigo, a maior resistência que vai ter dessa bag vai ser nesse sentido, que é onde o vento vai estar batendo, a moto vai estar indo pra lá, e ela vai estar indo nesse sentido. Em virtude disso, eu tenho velcros na frente pra estar segurando essa bolsa, pra ela não ir pra trás. Segundo, as laterais, pra ela não correr pra esse lado, velcro aqui, e pra ela não correr pra esse lado, velcro do outro lado. Essa bag, especificamente, ela já tinha um suportezinho que eu vou mostrar pra vocês, mas eu também tive que fazer uma adaptação, e eu vou botar um detalhezinho aí pra vocês estarem olhando agora. Agora, eu vou desmontar ela do tanque, pra vocês entenderem como é que ela foi amarrada aí. Eu vou virar o tanque aqui. Como vocês podem ver, isso aqui é uma peça única, ela já tá bem fixa, ela não precisou nem ser fechada aqui. Ela entra em cruz aqui por trás do suporte do tanque traseiro, e ela circula aqui pela frente do tanque, onde eles atracam no chassi da moto. Agora, vamos lá, como é que eu faço pra tirar? Eu puxo ela um pouquinho pro lado. Pronto. Eu vou logo começar pelo detalhe aqui, mais importante de acabamento, que foi essa curva na fita. Eu não fiz essa curva de forma calculada nem nada. Essa fita toda, ela tava reta, e por isso aqui ser nylon, isso também eu tive sorte, eu nunca tinha testado antes. Eu usei o soprador, e aí eu consegui deformar um pouco essa fita. Ela basicamente conseguiu ficar, obviamente eu fiz isso com a fita no tanque. E aí eu fui assoprando, com calma, devagar, porque se vocês fizerem com muita pressa, vocês vão queimar e talvez danificar o próprio tanque. Então eu fui fazendo devagar, e consegui chegar no formato que vocês viram antes. E aí vamos começar aqui pelos detalhes. Primeiro, isso aqui é uma peça única. Toda essa fita aqui, ela é uma peça. E toda essa fita aqui, é uma outra peça. Na pontinha aqui, coloquei os passadores, como vocês viram. E aqui, eu coloquei um velcrozinho lá, como vocês viram, pra segurar a bolsa na frente. Esse suporte todo, gente, eu fiz direto no tanque, então eu fui tirando a medida direto por ele. Eu acredito que não seria interessante eu passar essa medida pra vocês, porque é um trabalho muito artesanal. Então, o ideal seria que vocês fizessem a mesma coisa. Colocassem no tanque aqui, tirassem o tanque, colocassem numa mesa pra estar conseguindo fazer isso. Tá bom? Mas basicamente como eu coloquei pra vocês. Primeiro passo, essas duas fitas abraçarem o tanque. E como vocês viram, eu usei tudo material de costura. Eu pontiei aqui ela pra poder, ela ficar abraçada. E a partir destas duas fitas, eu fui colocando primeira estrutura, segunda estrutura e depois essa estrutura por último. Tá bom? Como vocês podem ver, a emenda tá bem aqui. Então, essa fita faz todo esse contorno. E esse X aqui foi proposital pra poder ter a tracação. Então, eu não preciso me preocupar com nenhum tipo de presilha, nenhum tipo de material pra estar atracando. Beleza? Eu vou estar mostrando pra vocês como é que seria pra acoplar ela. Primeiro, eu não pretendo estar tirando esse suporte. Então, eu vou sim ter que desmontar o tanque pra estar colocando ele no lugar. Mas como eu falei, eu não pretendo estar tirando o suporte. Eu tenho acesso à boca do combustível. E enfim, eu só preciso tirar a bag. Que é a minha maior preocupação. Se eu tiver que guardar ela e tudo mais. Daquela mesma forma, corro aqui pro lado. Ela é fixada na moto. É bem mais fácil fazer a colocação desse suporte. Que o tanque vai estar fixo no chassi. Ela não vai ficar correndo aí, como vocês estão vendo. Como eu queria mostrar pra vocês o detalhe. Eu coloquei velcro em toda essa cinta aqui, por o seguinte motivo. Vamos colocar aqui a bag, que é o mais importante. Aí, pessoal. Só pra vocês terem ideia. Como eu consigo levantar o tanque. Pela bag. Ele tá bem seguro mesmo. E é isso, galera. Suporte de tanque pra acoplar bag e tanque. Não é uma bag da Harley. Não foi projetada pra Harley. Sendo mais preciso com vocês, essa bag aqui pra quem quiser. Ela é uma bag pra bicicleta. Só que eu achei ela perfeita pro que eu queria carregar. Eu fiz ela na medida. Comprei ela na medida pro que eu queria carregar. E é isso, pessoal. Aproveitem, galera. Queria pedir, por favor, que vocês se inscrevam, compartilhem, comentem. Se tiver alguma sugestão, alguma ideia, alguma dúvida sobre o que eu tô fazendo aqui. Podem colocar nos comentários. Isso vai me ajudar muito. Valeu. Um abraço aí. E acompanhem essa aventura comigo. Fui. Tchau. 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 Tchau.